É, Nicola Ferreira, a situação agora se complicou pra você, hein? Porque você agora é o próximo. O primeiro foi o deletrão lá, e agora o próximo é você, né? Você tá ligado que Xandão tá de olho em você, né? Aliás, eu nem sei se você ainda é deputado, porque você chegou lá em Brasília todo bambambão, hein? Parecia um corre pra lá e porque vira e que lula que não sei o quê, mas aquele senador creitinho, não sei o quê, depois lá daquele negócio da peruca lá, tamparam sua boca, você é calou, senhor. Eu nem sei se você é, se alguém sabe aí, explica pro Lambo Santana, calou se ninguém vai falar mais em Nicola Ferreira, nem nada. Eu falei, Nicola Ferreira, você é um cara jovem, você tem futuro. Sai do meio dessas cobras criadas com a data de validade vencida, Nicola Ferreira. E você se meteu naquele imprensado, achando que era... Não é assim, rapaz. Quando a gente chega lá num lugar desse aí, tem que ter uma instrução num profissional. Não entra sem instrução, não, que é complicado. Não entra sem instrução, não, que você se corta todinho, feito piruta e teito. E foi o que aconteceu com você. Agora tá caladinho, só esperando sua vez. Segundo as informações, o Xandão já tá preparando sua papelada, viu? Sua papelada já tá sendo preparada. Igual foi a do Deletran lá, o deputado mais votado do Paraná, que veio aquela maracutaia lá, Malmuro, pra prender o Lula. Eu vou te falar uma coisa, ainda bem que tem o Xandão e a justiça brasileira tá sendo feita, tá sendo justa, sabe? Tudo que fizeram com o Lula, tudo de errado, tudo que fizeram, essa cambada de bolsonarista aí, tão tudo se cortando agora todinho, sabe? E agora o próximo deputado é o Nicolas Ferreira, já tá na lista, não tem como escapar das garras de Xandão. E o senador, o senador, não vou nem falar, que é o parceiro do Deletran lá, é o Sérgio Muro, né? Que fez aquela maracutaia, mas o Deletran lá pra prender o Lula, que porque vira e porque mexe, não sei o quê, tá? Eu vou te falar, tão tudo pagando um preço caro. É por isso que eu digo, se faz aqui, paga aqui. Não adianta correr, não. Se fez de errado aqui, vai pagar aqui, ó. Tão tudo pagando um preço caro, um já perdeu o mandato por oito anos, e o Moro, só tem uma solução pra ele sobreviver ao deputado e senador, e vai perder o mandato. Depois de tudo, Nicolas Ferreira, é ele. Aguarda aí, sabe? Aí vai vocês três. Vocês três vão trabalhar junto. Vão fazer a advogacia, vocês três. Tá bom? Só que não vai ter cliente, não, porque ninguém vai acreditar em vocês. Ok? Dá um like, compartilha e comenta pra receber mais informação a respeito do deputado Nicolas Ferreira, que é o próximo da fila, perdeu o mandato. Ok? Lambu Santana, aqui do Paraná, de olho na notícia desses políticos aí, final de carreira. Um nem começou, já tá perdido. Não dá. 哇. É.